Chegou o momento de você ficar por dentro das principais séries e filmes que vão estrear em 2022 na Netflix. Tem muito conteúdo bom e vamos lá! Começando com As Crônicas de Narnia, a famosa saga de livros dos anos 50 escrita pelo autor C.S. Lewis, que depois ganhou uma trilogia de filmes no começo dos anos 2000. E agora é a vez da Netflix fazer uma série de As Crônicas de Narnia. Pelo que já se sabe, até o momento a Netflix tem projetos de fazer várias temporadas. Isso porque a Netflix adquiriu os direitos autorais dos livros para explorarem o máximo possível. E eu acredito que está em boas mãos e que teremos ótimas temporadas e, quem sabe, mais filmes também futuramente. A previsão de estreia de As Crônicas de Narnia é para o final de 2022. Sonic Prime parece doideira, mas pra alegria dos fãs, o Sonic vai ganhar uma série animada na Netflix. Foram divulgadas essas imagens que, na verdade, são artes conceituais dos personagens e dos cenários. E ainda não sabemos a data oficial de estreia, mas será em 2022. E ainda que a primeira temporada terá 24 episódios. The Umbrella Academy Temporada 3. Ainda sem muitas informações, a terceira temporada da série estreia em 2022. E terá muitos desafios para os personagens. E, pelo que parece, os novos episódios vão se passar no Hotel Oblivion. Stranger Things Temporada 4. Uma das séries mais aguardadas de 2022 vai continuar com a história do final da terceira temporada. Mostrar o que aconteceu com Hopper, Eleven e o resto da galera. E a previsão de estreia é para a metade de 2022. E a quarta temporada de Stranger Things terá nove episódios. Riverdale Temporada 5. A série já estreou na TV, mas chega no dia 20 de janeiro no streaming. Na quinta temporada terá muito mistério, traições e suspense. Do jeito que é Riverdale, né? E ainda ela promete ter muitas novidades. As quatro primeiras temporadas de Riverdale já estão disponíveis na Netflix. Rebelde. Agora ganha uma versão original Netflix mexicana. E que terá no elenco a Giovanna Grigio, que fez Chiquititas. A série terá muito suspense e mistério. E os sonhos musicais dos alunos podem ser prejudicados. A primeira temporada de Rebelde chega na Netflix no dia 5 de janeiro. Cobra Kai Temporada 5. A quarta temporada ainda vai estrear. E já foi confirmado que teremos a quinta. E que ela já está toda gravada. A quinta temporada de Cobra Kai promete ser muito boa. E que terá cenas e situações nunca vistos antes. Avatar. O personagem do desenho Avatar vai ganhar uma série em live action. Produzida pela Netflix. A série vai trazer elementos semelhantes e diferentes já vistos no desenho original. E ela tem previsão de estreia para o final de 2022. Pokémon também vai ganhar uma série em live action feita pela Netflix. Ainda não se tem muitas informações. Mas está prevista também para estrear no final de 2022. Acampamento Jurássico Temporada 5. Sem muitas notícias sobre a sinopse da série. Acampamento Jurássico, que é produzido pela DreamWorks. Conta com quatro temporadas já disponíveis na Netflix. E é uma série animada muito querida pelo público. Especialmente quem é fã dos filmes de Jurassic Park e Jurassic World. A temporada 5 tem previsão de estreia para metade de 2022. Enola Holmes 2. Ainda sem novidades na sinopse e na data de estreia. A Netflix anunciou que teremos a sequência do filme já em 2022. E terá muito mistério. Space Man. O que já sabemos desse filme é que ele é original Netflix. E será estrelado por Adam Sandler. Mas pela sinopse que foi divulgada. Não será uma comédia. O filme contará a história de um astronauta que é enviado à galáxia para uma missão super importante. Mas conforme a vida na Terra começa a desaparecer. Ele se volta para uma criatura do início dos tempos. Que está disposta a subir a bordo de sua nave. Para ajudá-lo a salvar a humanidade. Ainda sem data de estreia. Mas será em 2022. Havok. Filme original Netflix. Que terá no elenco o Tom Hardy. Famoso aí por ser o atual Ed Brock. No universo da Marvel. No Venom. E nesse longa vai contar a história de um tráfico de drogas que dá errado. E então um detetive abre caminho através de um submundo do crime. Para resgatar o filho afastado de um político. Ainda não tem data de estreia. Mas será em 2022. Vai comentando aí qual desses títulos você mais quer assistir em 2022 na Netflix. Escreva aí embaixo para mim. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu e tchau. E aí